Elas nasciam para casar, cuidar dos filhos e do lar. Estudar era para poucas e só para passar o tempo. É, toda época tem seus costumes, seus padrões e alguém para contestá-los. Nascida em São Paulo em 2 de agosto de 1894, uma bióloga trilhou uma carreira exemplar e lutou incansavelmente pela independência e pelos direitos das mulheres. Formada pela Universidade Francesa Sorbonne, foi na Europa que começou a se interessar pelo movimento feminista. Retornou ao Brasil com um sonho, mudar o quadro de submissão e invisibilidade da mulher no país. Empenhou-se na luta pela aprovação do voto feminino e tornou-se a maior líder na defesa dos direitos políticos da mulher brasileira. Foi a segunda mulher a ocupar um cargo público no Brasil, quando tomou posse como secretária no Museu Nacional. Mas não deixou de se dedicar à biologia, tornando-se uma referência no estudo de anfíbios, especificamente os sapos. Formou-se em direito pela Universidade do Brasil e assumiu como suplente o cargo de deputada federal entre 1935 e 1937. Representou o Brasil em reuniões e assembleias internacionais pela causa da emancipação política e social feminina. Uma jornada de persistência, determinação e coragem. Berta Lutz, personagem fundamental para a transformação do papel da mulher na sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto